No vídeo de hoje eu vou te dar 10 motivos para você migrar para o Corona Render 8. O pessoal da Chaos Group acabou de atualizar o Corona Render para a versão 8.0 e o que era bom ficou ainda melhor. Então nesse vídeo aqui eu vou te dar 10 motivos pelo qual você deveria migrar para o Corona Render 8. Mas antes da gente começar, se por um acaso você está querendo conhecer mais sobre esse que é um dos melhores renderizadores da atualidade, vou colocar o link da nossa apostila gratuita aqui na descrição desse vídeo. Então bora lá, vamos começar. Primeiro motivo, Chaos Scatter. Essa daqui já era uma ferramenta maravilhosa e agora ficou ainda melhor. Então citando aqui a inclusão de Asp Lines, então você consegue incluir ou excluir elementos utilizando linhas aí no seu terreno. Maravilhoso isso daqui. A gente consegue também utilizar a inclinação do terreno para definir esse Scatter. Então imagine só montanhas nevadas. Então a neve vai aparecer somente no topo da montanha. Ou então vegetação em encosta, esse tipo de coisa. Uma adição muito bacana para fazer paisagens naturais. Muito bom isso daqui. E a gente também consegue limitar o Scatter de acordo com a vista da câmera. Câmera, muito bom isso daqui. Então ele vai distribuir os objetos somente naquilo que está aparecendo, naquela área que está aparecendo para a câmera. Maravilhoso isso daqui. Segundo motivo, Chaos Cosmos. Para quem não conhece, isso daqui é uma biblioteca de assets que a Chaos Group está montando. Inicialmente para o V-Ray, então a gente vê o Chaos Cosmos disponível no V-Ray para SketchUp, no V-Ray para 3ds Max, no V-Ray para Cinema 4D. E agora a gente vê o Chaos Cosmos disponível também para o Corona Render. Maravilhoso, então a gente tem aqui em torno de 3 mil objetos, mapas HDRI, materiais, texturas. Muito legal isso daqui. Facilita demais o nosso workflow, né? Então a gente consegue puxar diversos objetos prontinhos para colocar na nossa cena. E a gente não perde tempo pesquisando na internet, fazendo download e configurando esses objetos para poder colocar na nossa cena, né? Aqui já vai direto. Então esse motivo aqui é muito bom. Terceiro motivo, Decalc. Isso daqui é uma tendência, a gente está vendo todos os softwares de renderização aderindo a essa tendência, isso daqui facilita demais a nossa vida. A gente conseguia fazer Decalc antes sem essa funcionalidade específica, mas agora ficou ainda mais fácil. Então a gente consegue aí carimbar sujeira, detalhes, imagens ao longo da nossa cena. Então fica muito fácil e o resultado é maravilhoso. No fim das contas, as nossas imagens aí, os nossos renders vão ficar um pouquinho melhor com essa ferramenta de Decalc. Gostei muito disso daqui. Quarto motivo, Corona Slicer. Muito legal isso daqui. Vira o jogo? Não, não vira o jogo. Mas a gente consegue pegar um plano e seccionar o nosso objeto e ver dentro dele. Isso daqui a gente consegue criar coisas muito legais. Daria para pensar até em fazer plantas humanizadas utilizando essa ferramenta aqui. Então é um negócio bacana, não vai virar o jogo, mas isso daqui dá um efeito super bacana. Tenho certeza que usando criatividade a gente consegue criar coisas muito legais utilizando o Corona Slicer. Quinto motivo, Curvature Map. O que é isso? Isso daqui é Ambient Occlusion em superfícies curvas. Então ele já possuía Ambient Occlusion. Era muito bom, diga-se de passagem. Mas agora ele consegue fazer um cálculo de Ambient Occlusion para superfícies curvas que fica ainda mais preciso. Então é aquilo que eu falei anteriormente. O que era bom, ficou ainda melhor. Sexto motivo, CryptoMate. Que história é essa de CryptoMate? Isso daqui é um novo padrão da indústria. Então a gente vai falar muito sobre CryptoMate nos próximos anos. Que é o seguinte, você basicamente renderiza uma imagem e dentro dessa imagem você tem diversas camadas com todos aqueles componentes. Por exemplo, Object ID, Material ID, ZDEF. Esse tipo de coisa. Tudo dentro de uma única imagem. Então isso daqui vai facilitar muito a nossa vida. A gente vai falar muito sobre isso daqui. Gosto dessa funcionalidade. Gostaria que todos os softwares aderissem ao CryptoMate. Porque aqui é uma única imagem com todos os canais. Então se você vai, por exemplo, para o Enscape, você põe para renderizar, você precisa selecionar lá quais canais você quer que ele renderize. Quero que renderize Alpha, Profundidade, Material ID, Object ID e tal. E ele te entrega seis imagens. Aqui não, ele vai te entregar uma única imagem. Você coloca no Photoshop e aí você consegue ver todos os canais lá dentro do Photoshop. Agora, está tosco. Está tosco. Então você tem que salvar essa imagem no formato do Corona. Aí depois você vai lá e renomeia a extensão e transforma em EXR. Tosqueira, tosqueira. Você vê que foi a toque de caixa essa funcionalidade aqui. Não gostei dessa história de ter que renomear. Isso daqui foi muito tosco, tá? Mas é uma funcionalidade muito bem-vinda. Gosto do CryptoMate, tá? Sétimo motivo. Tone Map customizável, gente. Ele já tinha isso. Já era bom e agora ficou ainda melhor. Então a gente consegue fazer aqueles ajustes ali na coloração da imagem, vamos dizer assim, né? Muito bem-vindo isso daqui. É uma etapa a menos na pós-produção. É algo a mais que você consegue resolver dentro do próprio Corona. Sem precisar resolver lá no Photoshop, esse tipo de coisa, tá? Legal. Vira o jogo? Não, não vira o jogo. Não vira o jogo, mas é o nosso workflow ficando um pouquinho mais eficiente. Oitavo motivo. Reflection Tail. Isso daqui é uma ferramenta avançada que nos permite criar reflexos ainda mais realistas. Então, imagine que o gráfico do reflexo é logarítmico. Então a gente tem um pico e ele vai diminuindo a intensidade da reflexão. Na medida que a gente vai andando aí na superfície do nosso objeto, essa reflexão vai diminuindo de intensidade. Com essa funcionalidade, a gente consegue configurar essa intensidade de saída do reflexo. Então a gente consegue criar efeitos ainda melhores para os nossos objetos reflexivos. Nono motivo. Caustics. Agora a gente consegue incluir ou excluir objetos do nosso caustics. Então, para quem não sabe do que eu estou falando aqui, caustics são aqueles reflexos gerados em materiais transparentes e reflexivos. Quando bate uma luz, às vezes gera uns reflexos ali e muitas vezes esses reflexos não são bem-vindos. Por exemplo, imagine que você tem um sol batendo na piscina, está gerando um monte de reflexo dentro do seu ambiente e você não quer que isso aconteça. Você consegue agora excluir aquele ambiente dos caustics. Muito legal. Isso daqui é uma ferramenta avançada. E o décimo motivo é exclusivo para os usuários de cinema 4D. A partir dessa versão, o Corona Render passa a ser compatível com os processadores M1 da Apple. Para quem não sabe, esses processadores são os mais rápidos da atualidade. Então os usuários de cinema 4D que utilizam computadores da Apple vão se beneficiar demais. O Corona Render chega a ser 50% mais rápido rodando nesses processadores M1. Tenho certeza que essa galera está muito feliz e com certeza essa funcionalidade aqui vai ser a mais importante de todas dessa versão para esses usuários. Bom, agora que eu já te dei 10 motivos, eu vou compartilhar a minha opinião. Essa versão aqui não vira o jogo. Então eu conheço diversos usuários que estão com o Corona 6, Corona 7 instalados no computador e não estão com pressa para atualizar. Isso porque eles não vão utilizar essas novas funcionalidades, então eles não estão com pressa. Normal, essa versão aqui não vira o jogo. Mas ainda assim, ele ficou muito melhor, o que era bom ficou ainda melhor. A impressão que dá é que eles não tem mais aonde melhorar, então eles estão refinando as ferramentas que eles já possuíam. Então eu fico aqui implorando para o pessoal do Enscape implementar um Ambient Occlusion lá no Enscape. E aqui os caras já tinham, já era bom e agora tem Ambient Occlusion para superfícies curvas. Quer dizer, estão refinando o que já era bom, né? Isso daqui é maravilhoso, tá? Isso daqui é maravilhoso. Não vi coisas que eu gostaria muito de ver. Por exemplo, uma melhora na velocidade não rolou nessa versão. A gente viu na versão 7, mas nessa versão 8, pelo visto, a velocidade continua igual. E a gente não viu e provavelmente nunca vai ver, né? O Corona Render rodando na GPU, né? Imagine só. Esse daqui é o pior defeito do Corona Render, né? A lentidão. Então a gente tem um software fácil que entrega uma qualidade absurda, mas o preço é alto, é a velocidade. Então ele demora para renderizar. Se a gente tivesse um Corona Render rodando na placa de vídeo do computador, imagina como seria lindo, né? Cara, ele renderizando rápida, seria maravilhoso, né? Mas isso não vai rolar provavelmente nunca, né? É mais fácil o pessoal da Chaos Group criar um novo software do que implementar isso no Corona Render, né? Infelizmente. Mas ainda assim, curti muito o Corona Render 8 e acho sim que vale o upgrade, tá? Só aquelas funcionalidades do decalque, do plano de corte e da melhoria do Corona Scatter, que já era maravilhoso, ficou ainda melhor. Só isso daqui já justificaria a migração para essa nova versão. Mas e você? Qual foi a funcionalidade que você mais gostou? Coloca aqui nos comentários. E claro, se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal. Um forte abraço e a gente se vê no próximo. Então, até lá. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí